Fala meu povo, tudo bom com vocês? Parafraseando o capitão nascimento em tropa de elite, o sistema é foda parceiro, desculpe os termos, mas é só assim para a gente de fato poder explicar o que está acontecendo com a família do senador Marcos Duval. A gente sabe que ele está batendo de frente com o sistema, com as pessoas mais poderosas da República e isso tem um preço. Como vocês sabem, eu não sou daqueles fãs de carteirinha do senador, mas tenho que tirar o meu chapéu para tudo que ele está conseguindo até agora em relação a CPMI do dia 8 de janeiro. Ele foi um dos que mais lutou, do que mais tem dado a cara para bater e, consequentemente, isso tem um preço. E o preço a gente está vendo agora. O senador foi no Twitter colocar uns prints que a sua esposa estava sendo perseguida por um carro. é isso mesmo que você está ouvindo. Agora estão perseguindo a família do senador, já que ele, provavelmente, além de ter sido da SUAT, sabe se defender bem, é um senador da República e deve ter lá a sua escolta particular que pode protegê-lo. Mas, enfim, a que ponto estamos chegando? A família de um senador da República, um senador de oposição, está sendo perseguida e a gente não sabe por quem, mas podemos imaginar. E vai recorrer a quem? Ao Senado? Ao Ministro da Justiça? Ao Supremo Tribunal Federal, já que ele tem fórum privilegiado? Eu não saberia lhe dizer. Dá uma olhadinha nesses prints aí e deixa aí nos comentários quem é que você acha que pode estar perseguindo a esposa do senador Marcos Duval. Porque eu não acredito que ele ia inventar uma loucura dessa para queimar o filme, justo agora que ele está em evidência. Então, eu tendo a acreditar que é verdade esses prints. Dá uma olhadinha nos prints e deixa aí no comentário o que é que você achou de toda essa história. Veja. Veja os prints.